Bruno Farias Revoltei Se ligar no beat Você pode ir pra qualquer balada que quiser Mas quando vem o sorriso não é aquele que você quer Tô ligado que os olhos de qualquer pessoa sempre refletem a mim E pode passar o tempo que for eu sempre serei o seu amor Não adianta nem tentar Você nunca deixou de me amar Quando é que você vai parar de ficar com outra pessoa Enquanto você sabe que o seu amor sou eu Não fica se enganando e nem me machucando Deixa de besteira, eu tô aqui te esperando Quando é que você vai parar de ficar com outra pessoa Enquanto você sabe que o seu amor sou eu Não fica se enganando e nem me machucando Deixa de besteira, eu tô aqui te esperando Você pode ir pra qualquer balada que quiser Mas quando vem o gordinho não é aquele que você quer Tô ligado que os olhos de qualquer pessoa sempre refletem a mim E pode passar o tempo que for eu sempre serei o seu amor Não adianta nem tentar Você nunca deixou de me amar Quando é que você vai parar de ficar com outra pessoa Enquanto você sabe que o seu amor sou eu Não fica se enganando e nem me machucando Deixa de besteira, eu tô aqui te esperando Quando é que você vai parar de ficar com outra pessoa Enquanto você sabe que o seu amor sou eu Não fica se enganando e nem me machucando Deixa de besteira, eu tô aqui te esperando Eu tô aqui te esperando